Oi, tudo tranquilo? Então, a gente já falou um pouquinho sobre a venda, também já falou um pouquinho sobre os elementos que tem por trás do produto. Agora, nesse vídeo, a gente vai falar sobre persona. E pra gente falar sobre persona, eu preciso conversar com você um pouco antes sobre intenção. Intenção precisa ser uma palavra de agora, precisa ser uma palavra de ordem pra gente aqui, tudo bem? É a intenção que vai fazer a venda. Se você sabe pra onde você tá conduzindo, fica muito mais fácil de conduzir. E pra falar sobre intenção, a gente vai olhar agora pro círculo dourado. O círculo dourado, ele foi apresentado em uma palestra, que eu vou deixar disponível pra você aqui na plataforma, tudo bem? E o que diz esse círculo, o que ele mostra pra gente? Uma hierarquia de preocupação na hora da venda, na hora de se ofertar um produto, um serviço, o que seja, tá bom? Como funciona essa hierarquia? A maioria das pessoas costuma se preocupar em começar a venda, falando o que é o produto que tá oferecendo, como ele faz, o serviço que ele faz, a função que ele faz, e por que ele faz aquilo, qual é o propósito desse produto existir, qual é o propósito da pessoa comprar aquilo do cliente, realmente se tornar um cliente. Só que, quando você faz isso, quando essas pessoas, elas se preocupam em começar do que é o produto, como ele faz, por que ele existe, por que você precisa comprar, o foco tá todo no produto. O foco tá onde menos importa. Quando deveria estar no cliente. Quando deveria estar na pessoa que vai comprar aquilo de você, porque, pensa comigo, não faz sentido. Não faz sentido você começar a oferecer alguma coisa pra alguém que nem sabe se precisa. Dessa forma, quando você faz desse jeito, a maior parte da venda, a maior parte da venda, a pessoa tá pensando, por que eu preciso disso? Aparecem uma série de objeções que não precisam ser vistas naquele momento. Agora, quando você vende se preocupando com quem vai comprar primeiro, é aí que a venda acontece muito mais fácil. É só uma questão de preocupação com o outro mesmo. Pensa comigo, se eu vou oferecer pra você uma caneta pra você comprar, eu posso começar, posso observar se você gosta de escrever, se você é uma pessoa que gosta de escrever, e como que você tá escrevendo. Por exemplo, você pode estar escrevendo naquele momento com um lápis, certo? E lápis, o que acontece com os lápis? Lápis porram, na maioria das vezes. Você escreve, e aí se você passa a mão por cima, a tinta, o grafite do lápis, borra. Então eu posso começar falando pra você, olha, eu vi que você tava escrevendo com um lápis. E percebi que você gosta, é uma pessoa que gosta muito de esclarecer suas ideias no papel. Mostrar suas ideias, o que você pensa com o papel. Beleza? Ok. Só que escrever com um lápis tá sendo 100% suficiente pra você? Por quê? Lápis borram. Não seria muito mais fácil se você tivesse alguma coisa que não transferisse a tinta que tá no papel pra fora? Que não borrasse, que não sujasse, que não prejudicasse as suas ideias. E que fosse até muito mais profissional. Ajudasse você a passar as suas ideias. Só que, olha, preste atenção, a gente já trabalhou o porquê e o como, certo? E aí no final eu posso oferecer pra você uma caneta. Olha que engraçado, eu tenho aqui uma caneta que faz isso e isso, o corpo dela é desse, desse, desse jeito, tem essa e essa vantagem. Então, se eu sei conduzir, se eu sei prender sua atenção desde o início, se eu posso te mostrar o porquê você precisa do que eu tenho pra te oferecer, a venda acontece muito mais fácil, muito mais fácil, de verdade. Por quê? O produto, ele não é o desejo final. O produto, ele é um veículo pra atender aos desejos e às necessidades de alguém. O que a pessoa quer não é, por exemplo, beber uma Coca-Cola. O que o público quer, o que a pessoa quer é ser feliz. E como a Coca-Cola, o refrigerante, conseguiu apresentar a ideia de felicidade pra milhares de pessoas? Por quê? Comprar um refrigerante poderia ser ou qualquer refrigerante. Mas a Coca-Cola mostrou que ela tá vinculada à felicidade. Como isso pode acontecer? Quando a gente vai preparar o marketing de um produto, quando você vai preparar a venda do produto, se você tiver em mente que ele é um veículo, você consegue olhar pras necessidades da persona. E o que é a persona? Você já viu a diferença entre a persona e o público-alvo com o Thiago Rubens aqui no nosso curso, certo? Na hora de trabalhar o marketing, a Coca-Cola não olhou pro público dela, mas sim pra persona que estava dentro desse público. Por quê? Como a gente trabalha isso, ok? Digamos que a Coca-Cola vende pra Lúcia. A Lúcia tem três filhos, tem 48 anos. Esses filhos aqui que moram com ela ainda, já são grandinhos, já vivem as suas vidas. Ela tá em um casamento, mas o casamento dela não vai tão bem assim. E no dia da Lúcia, ela não tem tanto contato nem com o marido, nem com os filhos. Mas, em um momento do dia, em um único momento do dia, a Lúcia pode estar com toda a família reunida. E nesse momento, que é sagrado pra ela e pra toda a família, eles não brigam, não discutem, eles se mantêm ou em silêncio ou conversando bastante. Falando sobre a vida, como foi na escola do filho mais velho, qual foi, qual é a paquera nova da filha mais nova. Então, nesse momento, a Lúcia tá feliz. Nesse único momento do dia, a Lúcia tem realização na vida dela com a família. Agora, tá a Lúcia hipotética, tadinha, né? A gente vai trabalhar a Lúcia agora. Mas, nesse momento que ela tá feliz, tem em cima da mesa uma Coca-Cola. E é nesse ponto que a Coca-Cola conseguiu juntar o momento de felicidade da família reunida com abrir uma embalagem sua. Abrir uma Coca-Cola virou abrir a felicidade. Porque a família abriu a Coca-Cola no momento de realização dela. Então, entendendo, olha só, entendendo o hábito do público, a Coca-Cola conseguiu juntar um refrigerante bem doce com felicidade. Quando você entende a rotina da sua persona, as dores e transformações dela que ela quer e que ela tem agora, quando você entende com quem você tá falando, pra quem você tá vendendo, você consegue trabalhar tanto a hierarquia, o começo ali da hierarquia do círculo dourado, quanto oferecer muito melhor o seu produto. O produto que você vai promover aqui com a Seven Play. Então, continua comigo que na próxima aula, a gente vai se aprofundar ainda mais nesses elementos da persona que se ligam com o produto. E aí a gente vai se aprofundar ainda mais e aí e aí